Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos aqui a mais um colecionador, uma colecionadora É a Valéria, Valéria Claus, nome chique Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco da coleção dela Em termos de nomes, vocês já sabem que eu não sou muito Essa daqui qual que é? Não é a Star? Não, não é não Essa é a Kirov Kirov? Não, aqui Essa ali é a Rodolfi Ela tem uma coleçãozinha aqui, aqui é a UTI dela É a UTI? É a adaptação, né? Olha, ela me enrolou para filmar aqui, viu gente? Porque só chove quando dava para eu vir e não dava para ela, ela não estava em casa Trabalha sábado e domingo, olha que linda essa, o que é essa aqui? Essa é a Falsa Núbia Olha gente, Falsa Núbia A Crispat Beauty Essa aqui é a Letizia, olha que diferente, espero que a minha fique assim também Enfim, depois de muito tempo Conseguiu acertar ela Aí aqui tem algo, olha essa daqui É, Bruero Bruero? Não Bru, ah, Bru A minha, você viu que a minha, a folha é bem grossa Uhum Bem grossinha Olha essa daqui Esse aqui é aquele cedo Esse é o clavato O clavato Essa daqui, gente, ela me deu uma muda, tá? Coisa mais linda Quem me acompanha vai ver lá no, naquele vaso roxo É a Sanyatui, a gente chegou a essa conclusão Qual é o nome? Equiveria Sanyatui Sanyatui Esses nomes estranhos que o povo inventa É linda, gente, ó Ela tem aqui um vazão dessa Aí aqui na porta, na entrada, ó Ela tem esse arranjo bonitinho aqui Olha que linda essa crássula Olha, tá florindo, gente, presta atenção Ah, do cactário Horst? Olha só, olha só o pêndice dela Gente, que lindo Tem que sonhar um pouquinho, né? Que lindo que tá esse pêndice Essa daqui é a... Milk Way Milk Way Essa é a Dorothy Tá peludinha? Não, essa daí é o... Na hora que a gente quer lembrar, a gente não consegue Aqui do outro lado, pra falar Aqui do outro lado da parede, ó Aí tem esse... Vamos ver como se comportar, né? Pra gente passar aqui Passar pra lá Ela tem um canilzinho aqui Um pouquinho de tudo De racinha, de cachorro Olha só essa bacia, gente Aqui o cachorro passa e bate o rabo Ela tá lá mais bonita Né? Os colarzinhos aí Que a gente cansa um pouco também, né? Essa aqui já é, né? Tem que replantar Aqui é a Black Prince A Blue Wave Essa aqui é qual? Essa é a Supreme Supreme, gente Não, não, não Supreme é essa, né? Essa daqui é o Phantom, né? Nossa, que grande Aqui, esprimidinha, tá? A Top Stove Essa daqui é a... Mira Mira A Perle Essa aqui é a Pálida Essa aí é a... Essa daí é a... Acho que é uma híbrida Híbrida da Pálida, né? Acho que é a Eli Parece também com a Rakuho, né? Muito bonito A Rakuho É, olha lá A Rakuho A Rakuho A Lina nós vamos mostrar Aqui é uma... Mona Lisa Mona Lisa Então, né? Tá tão assim complicado De entender essas plantas Olha que lindo que tá esse caco Já floriu E ele é todo... Olha o tamanho Do comprimento dos... Depois se você quiser A gente põe as fotos, né? Com as flores E os nomes deles São muito lindos mesmo E aqui é a mesma? Qual que você falou? É, essa daí que... Veio como o Rakuho Rakuho E essa aqui? Outra Mona 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 Lisa Então Fica uma dúvida aí Mona Lisa É a que a gente conversou outro dia Olha que lindo esse daqui É, cuidado com isso O que é esse aqui? É um... Não é um falso aspargo, né? Quando ele veio Era um mamudinho Achei que fosse... Olha que lindo E vai ficar uma árvore bonita aqui? Então, ele tem um espininho Mas eu achei tão bonito Veio junto com uma outra planta E aquela coisa Às vezes os amigos Começam a ficar com a casa Meio apertada E lembrando... Então eu sempre quero Daí o marido pergunta Mas vai caber? Vai caber? Mais uma E aqui é a frente da casa dela Agora nós vamos no corredor E o fundo da casa dela Aqui Aqui é a entrada do portão Onde ela tem Acho que é uma pitanga Aqui, se eu não me engano Limão Uma trepadeira bonita Ali, ó E aqui ela tem esse cercadinho Onde ela tem várias suculentas Olha só pra vocês verem Muito lambari E aqui, ó Pra esconder do sol Ela tem essa estante Olha, de um míseo Lindo Olha só Então aqui ela cobre, gente Olha, com esse ferro E ela coloca esse sombrite Então fica aqui Protegido do sol Olha só Tudo forrado Com essa planta Olha só A carunculata dela Tá com floração Ali ela tem umas gaiolas Hortência Fantôme Fantôme Adoro esse tachinho Quero um desse Mais uma pálida Olha que lindas as gaiolas, né? Aqui é um canto que normalmente não pega tanto sol Então eu fui colocando as folhagens E agora que a gente mudou o tempo Que tem que pegar mais sol Então eu fiz aquele sombritezinho ali, né? Olha só A gente conversou, né, Betina? Tudo é questão de adaptação da região, do substrato Não existe uma receitinha específica A gente vai elaborando o espaço pra cada uma Mais uma gaiola só de Francisco Baldi E aqui é a parte de cacto, ó O jardim Como é que fala o jardim? É o árido, né? Árido É, na verdade é que a gente terminou bem rapidamente Gente, ela fez isso aqui pra filmar, viu? É, tava muito feio Tô colocando Olha o brasileirinho dela, ó Atravessando o muro já Esse daqui eu achei Esse pedacinho, coitado Assim, murcho numa calçada Olha só Como toda, né? Aqui a gente acha muita planta, viu, gente? E eles já deram Olha como ficou bonito Ela pedrificou tudo aqui Aqui ela tem uma casa de passarinho, ó E aqui tem mais uma Mais duas gaiolas Gosto de gaiola Olha só Muito bonito Muito gostoso Aqui eu não arrumei ele ainda Aqui é o cantinho das uérnias, né? Aí, ó Aqui ela vai estar colocando as uérnias Você vai fazer uma prateleira, alguma coisa? Ou só vai por pedestral? Não Não sei ainda É a visão que você tem pra lá, ó Da parte do muro, ó Agora nós vamos mostrar a parte de cá Certo que não deu, né? Aqui são as rosas Coleção de rosas desertos Tem uma de cada cor ou não? Só de uma cor só Não, tem variadas Vermelha, branca, rosa E umas surpresas ainda, né? A gente tá aguardando Você faz enxerto também? Não Eu não tenho ainda esse conhecimento A gente lê bastante Mas faz bem pouco E aqui é onde você vê do canto dela, ó E aqui agora nós vamos Nós vamos ver Esse cantinho dela aqui Aqui é um hospitalzinho, né? Aqui é o hospital dela, gente O hospital dela tá chique, ó Olha Vai plantar tudo ainda É Essa daí foi tirada ontem Porque a gente descobriu Os vasinhos na parede Eu não posso colocar as minhas na parede Casa alugada não é fácil Você não tem liberdade de fazer certas coisas Agora nós vamos pra esse canto de cá, gente Olha só Presta atenção Aqui é um canto que pega Bastante claridade E sol também Então Às vezes até mesmo Olha o que lindo essa daqui O sol deixa os cactos amarelados Daí a gente dá umas escondidinhas por uns dias Depois volta a ficar bonito, né? E por isso que eu resolvi pôr o sombrite Tentar sofrer um pouquinho menos, né? E é esse que é o sombrite que desce e sobe? Isso É automatizado É automatizado Depois nós vamos mostrar pra vocês Como ela fez esse sombrite, gente Eu não fiz nada Ah, não Ela não, né? Mas é a casa dela Então O maridão aí me ajuda bastante Olha só essa rubro títico dela Que diferente A laranja tá vermelha Tá verde A aurora, né? A aurora tá até laranjadinha Que a gente não vê muito Olha isso aqui Que lindo que tá Parece pintura Olha, gente Parece pintura Olha isso Maravilhoso Olha, olhando de longe Que visual que dá Então estamos aqui Na Valéria Caos Mostrando a coleção De suculentas e cactos Olha a colônia desse cacto Maravilhoso Passar bem devagarinho Pra vocês verem todas Olha só Ela tá sempre ligando Sempre perguntando O que tem de novidade Ela sempre vai buscar Novidade também Então ela tá sempre Olha aqui na prateleira Aqui ela tem uma Tá uma Travessando ali Que Olha Essa Agave dela, gente Valéria, fica perto dessa agave Pra nós ver Vai lá Pra gente ter uma ideia Do tamanho dessa agave Olha só o tamanho A altura Essa é a Valéria Olha o tamanho Da agave Gente Gigante Maravilhosa Faz quantos anos Tá plantado aqui Acho que essa daí Deve ter dois E pouquinho Dois Olha o tronco Olha os filhotinhos Que já tá vindo E olha só, gente Uma coleção assim Olha só A falcata dela Florindo também A minha também tá com flor ainda Então a minha flor Olha só Qual que é essa? O Gaston 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 Bonieri É Nossa, mas gigantesco Monstruoso assim Então, menina Eu acho que ele tá monstruoso E esse daqui, ó Já Ele quebrou Ela É, ela quebrou E ali tem mais mudinha Ela pequenininha Nossa, mas tá muito diferente Olha o tamanho Dessa Qual é o nome dessa aqui? É É uma mira também Olha isso aqui, gente Tamanho dela Olha essa Cleo Cornelius Ou é a É a Blue Mister Blue Mister Aí, o que Quero dividir com vocês Betina Aqui, olha Tá dando muito certo Porque Como em todo reino, né A gente tem as pragas Tá vendo? Os probleminhas que tá bonito De repente começar A apodrecer Então, o que que eu fiz? Eu tirei Coloquei Só encostou Em cima de pedacinhos De carvão E não plantei Tá vendo? Eu fiz isso faz uma semana Um pouquinho mais E já criou raízes Já Tem outras até Aí, ó Tá vendo? Tava bonita De repente Funga Funga Então, a gente tem Esses de sabores Ainda mais com esse Tempo úmido Que tá tendo aqui, né Olha só A sambricata Bastante cactos Cactos de pelo vermelho Eu trouxe um de pelo vermelho Também Então, os cactos Eles dão bastante flor Viu? Bastante Olha, quer ver? Ó A Albert Pênis, né Olha Uma semaninha Olha lá Ela só encostou aqui Na terra No carvão No carvão E depois de uns dias Assim, né Já fez o que? Um pouquinho mais de uma semana Dez dias aí Depois eu vou plantar Sem pressa Porque eu vi que agora Deu certo E essas são as técnicas Que a gente vai aprendendo Gente Olha Cada cacto lindo Olha esse aqui Olha o rabo de gato Olha o chifre de vaca O meu também tá brotando agora Olha o cacto azul Olha só esse aqui Esse é lindo E ele forma As flores brancas, né E ele forma O cristata também É do mesmo Esse daqui da flores amarelinhas Já coroou assim É um encanto, né A gente acorda A gente acorda E vai vendo só coisas diferentes, né Tá linda Olha só Aí, focou Esse aqui Tá muito lindo Esse pedudão Assim Daí a gente viu Cochonilha Foi cortando E é bem arejado Aqui pra dar E tem essa cobertura Toda aqui Porque não cai água Aqui A não ser a chuva Quando vem de cá, né É, mas às vezes Molha embaixo E eu tenho que aguar em cima Gente Agora eu vou mostrar A engenhoca Do marido dela Pra vocês A engenhoca Pera só um pouquinho Olha, vocês estão vendo Que tem uma cobertura aqui Tem uma haste No canto E outra haste aqui Ali tem um ferro Fazendo suporte Pra não descer o ferro Aí, gente Ele coloca o motor aqui Perto lá É, pra não cansar a esposa Pra não descansar a mulher Olha só E ó Olha lá Pronto Cobriu do sol Aí, quando você quer que a planta Toma sol O que que ele faz? Aperta o outro botão Olha isso Não, ó Se vocês quiserem É só chamar Contratar ele Que ele vai fazer Porque olha A cara Maravilha Olha lá Ligou Desligou Dá até pra fazer Com a lona Sim Pra não pegar A chuva Também Não só Pra tampar A claridade Pode ser da chuva Também Aí desce A lona junto É Só porque A lona A gente tem que fazer assim Depois você Às vezes vem um vento Derruba Ele falou Pera aí Que eu vou pensar Em algo Que vai te facilitar Porque vira e mexe A gente dá uma trombadinha Num vaso Né, Betina É Derruba Gente, essa grave Maravilhosa Maravilhosa Agora aqui A frente da salinha Ah, esse aqui O meu também Tá dando flor Aí tem o amarelo O branco E o vermelho São muito Onde está? A gente vai trocando Né, com as amigas Deu uma esfriada aqui Olha que linda Essa aqui eu vou ver Especialmente Pra sua visita Ai, que linda Essa semana Chega perto E sente Eu tô sentindo De longe Nossa Olha só Aqui é o O teizinha dela De folhas E mais esse suporte Aqui, olha que coisa linda Gente Não tem cheiro No vídeo Mas é cheirosa Qual é o nome Dessa aqui? É um lírio Um lírio, gente Bem perfumado Delicioso Olha, de longe Dá pra sentir Aí aqui Um vaso com antúrio Esse vídeo vai ficar longo Mesmo E vocês vão assistir Até o fim, gente Porque, olha só Ó, com sobras de porta Envelhecido Ó, madeira Coloca-se um prego Ou um haste E pendura, gente Qualquer coisinha serve Ó, duas cadeiras Eu só me acertei E aqui Ela colocou Com essa tácitos Nessa vasilha Sem furo Que tá sempre molhada Sempre bem molhada Bem molhada É Porque a minha Queimava muito Olha, você pode ver Que tem muitos Muito brotinhos Bastante brotinho Gente, uma vasilha Uma tigela de bolo Tigela de vó Tigela de vó E aqui Mais algumas gigantes Híbridas Que a gente tá super feliz Porque Olha essa aqui Toda torcida Meia monstruosinha Essa aqui Não, essa daí É a rubela É Mas na verdade Eu tenho como experiência Que quando elas Começam a entortar assim Se não for característica Da planta mesmo Você pode olhar Que é coxonilha Entendi Pode ser de raiz Como também Pode ser de tronco, né? Aí a palmeirinha Esses outros Olha isso aqui Olha o tamanho Que é isso, gente Ó Bem grande Oi Não vai ver aberta É amarela? É a ursuta O cachorro latiu Deu uma encerrada Só pra não Pegar o barulho Olha só Que linda Isso aqui, gente É num caixote, viu? Caxote de feira Tá plantada Essa daqui Olha só Caxotão De feira Esse daí Já é bem antigo, né? E aqui Olha, gente Que ideia legal Com bolachas O laço O laço que a gente acha Nas caçambas, né? Para Para Pega Quando você tá sozinha Porque quando tá com o marido Não dá pra parar Marido não para Ele fez um caixinho E aqui, ó Olha lá Olha Feito isso Isso aqui você encontra Pra comprar Aí assim Como eu tava mostrando Pra vocês, ó Ele mesmo serraneiro Ele mesmo faz E aí você coloca, ó Parafuso aqui E engancha Os vasinhos aqui Muito chique Muito prático E muito útil também Maravilhoso E agora aqui pra vocês Olha um panorama daqui Para o fundo E agradecendo aqui A Valéria Por ceder esses minutos aqui Muito obrigada a todas Quem gosta aí, ó Compartilha as ideias Se inscreva no canal Se você não é inscrito Participa aqui Comentando E o que vocês acharam Desse quintal Lembrando, né, Betina Que a gente só chega a isso tudo Com amizades, né? Muitas trocas Muitas comprinhas também Mas nós temos um grupo No WhatsApp Mais de quatro anos já Ah, então vai pra Presidente Prudente Vem pro Rio de Janeiro Faz umas troquinhas Vai pra Cambé É uma coisa muito gostosa E faz com que a gente se alegre Podendo desfrutar A planta As flores As plantas em si As suculentas No caso nosso Faz essa Porque, olha Ela mora vizinha minha E eu não conhecia Então Com um evento Que eu fiz na minha casa Em julho Foi quando a gente se conheceu Legal Muito bem Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha aí Comenta então E até o próximo Colecionador Ou colecionadora Tchau E a Valéria Dá um tchauzinho Tchau gente Obrigada Tchau Tchau